Agora vamos ver aqui de uma porcaria para outra. Meu Deus, olha a decadência. Xerife Mil Grau. Nossa, lá vem mentirada, né? Meu, o que será que vai falar? Será que vai? Vamos ver qual é a opinião honesta. Salve, galera. Tranquilidade. Te fizemos mais um vídeo aqui na Costa V. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo seu cripto-like que eu sei que você está deixando aí, galera. Cara, eu não vou nem estender muitos vídeos aqui porque eu estou realmente bem focado no Starfield. Então eu vou fazer esse vídeo, vou comentar algumas coisas. Deixa eu colocar na tela aqui, ó. Quem quiser pode entrar no meu canal aqui da Kik. Meu Deus, que vergonha. Barra Tiff117 ou Tiff.live também, você cai lá na Kik. Tranquilo? Ontem eu fiz uma live de... Deu 7 horas e 12, a minha primeira jogatina. O jogo foi liberado às 9 horas da noite. 9 e pouquinho ali, deu uma atrasada. Um pelo, hein, José? E a partir das 9 horas da noite eu joguei aqui 7 horas e 12 minutos de live. Acabei, era umas 4 da manhã, mais ou menos. Era isso. Coragem. Mais ou menos isso, né? Bom, e o jogo está fantástico, né? Está fantástico. Já no play aqui, ó. O jogo está fantástico. Deixei salvo aqui a live para quem quiser reassistir, quem já assistiu e quiser revê. E quem não viu. Então essa live de 7 horas, ela está... Vai te ver, hein? Aí é bom, né, cara? Meu irmão está se igualando ao Tiff, cara. Aí para vocês verem. A qual planeta que a coisa está, né? Na Kik, é só ir lá. E assim, é um ponto negativo que foi na criação do personagem. Eles colocaram lá para você escolher o pronome do personagem. Assim como... Aqui, ó. Até... Aqui, ó. Você tem aqui o pronome do personagem, ó. Ele, dele... Você liga nisso aqui, ó. Já vou de cara aqui. Cadê? Olha lá. Ele, dili. Olha o que esses filhas da puta colocaram. Estão me disseram que isso aqui é somente na versão em português. Na versão americana não tem esse ili-dili aqui. Ah, é opcional, cara. É opcional. Nem eu acho que vale a pena criticar isso aí. É opcional. Ah, é como os caras são bestas, cara. Nem tem que falar disso aí, mano. Só chupa o jogo e deu, cara. Não confirmei? Não fui lá na... Não fico tentando dar uma dizentão. Pela live americana, né? Para ter isso. Mas, enfim. Na versão brasileira eles colocaram isso aqui. Ah, é opcional. Foda-se. Se fosse todo mundo chamado daquele jeito ali, eu concordo. Vai ser só, tipo... Você vai escolher ili-dili aqui. Um retardado mental. Porque isso aqui é coisa de doente, né? Você vai escolher esse ili-dili e não vai mudar nada no jogo. O jogo vai continuar a mesma coisa. Só para fazer gracinha para a turminha. Só que isso aqui é um bagulho inaceitável. Isso aqui não existe. Você vai agradar... É, ele está reclamando disso para poder chupar o resto. O militantezinho vagabundo. Ô, Gustavo. Tá ligado? Agendinha vagabunda. E assim como eu falei do Forza Horizon 5, né? É impressionante como, tipo assim, não muda absolutamente nada no jogo. É só no menuzinho. Igual no Forza também, assim. No Forza eles colocaram lá. Escolha o Sopranami. Ele, dele, ela, dela. Lá eles colocaram o elu-delo, sei lá. Nossa senhora, um pior que o outro. Ili-dili. Grandes coisas. Enfim, mas aí no Forza você cria o seu personagem, né? E inclusive eu criei um pronome neutro para... Porque esses negócios... Como que a gente vai combater essa merda dessa agenda? Você vai criar um personagem, ili-dili, elu-delo. E vai zoar esse personagem o máximo que você puder. Rebenta. Mas rebenta sem dó mesmo. Zoa o máximo. Lá no Forza eu criei, né? Um pronomezinho neutro. E zoei o jogo inteiro essa merda aí também. Foda-se. É igual... É igual a Sony, ele joga todos os jogos de platina todos porque ele odeia. Mas o bagulho é isso. É pegar e zoar mesmo e fazer isso aí. Ah, deu de controlar o dano. Pode chupar. Pode mentir. Criei lá um pronomezinho. Acho que foi isso mesmo, pronome neutro. E nem existe, né? E aí eu fiquei zoando o jogo todo. Mas o jogo, ele continua sendo chamado de ele, de ela, sei lá. Eles não ficam falando em pronome neutro durante o jogo, tá ligado? É só no menu para agradar os doentes mentais. Bom, tirando isso aqui... Mas nem tem dublagem. Como é que é falar se não tem dublagem? O jogo tá muito bom, né? É um jogo... É Bethesda. Não tem muita conversa. É... O jogo da Bethesda, né? Você vem... Cara, é N... N coisas para você fazer. N... Tudo, cara. Tudo que você imaginar. Tudo. Tudo que imaginar. É impressionante o jogo. Olha o mentira. Você tem combates milícias, tem combates de fogo, né? Balístico. Você tem exploração full, né? Full total no planeta. Você anda, explora. Você tem missões para dar com pau. E olha o que eu joguei em sete horas, né? Da sete horas eu joguei sem brincadeira. Eu peguei uma secundária para fazer. E só essa... Uma secundária demorou mais ou menos umas quatro horas. E era engraçado. Nossa! Você tá jogando dentro da missão? Ela vai... Uma secundária que levou quatro horas? Nossa, jogão! É. Ele vai entrando missões dentro de missões, tá ligado? Tipo, eu tinha que convencer um cara a ir num lugar lá comigo, tá ligado? Só que para eu convencer esse cara, eu tinha que... Só que eu não sabia onde ele tava. Um cara sabia onde ele tava, só que esse cara estava defendo um dinheiro para o Estado. E aí eu tinha várias opções. Eu poderia invadir, hackear os computadores do governo e mudar a dívida dele. Aí eu teria que fazer uma missão. Aparecendo o irmão porco fazendo aqueles contos lá que... Ó, roubei uma nave e os caras vieram atrás de mim. E aí eu acordei. A pessoa da stealth, bem mais complexa. Ou eu poderia pagar a dívida dele, ou eu poderia... Aí, beleza. Isso aí, já tô falando, uma segunda missão dentro daquela missão, tá ligado? E aí aparece uma outra missão de um cara oferecendo pagar a dívida do sujeito, caso eu fosse lá e pegasse uns materiais que ele tava precisando, os materiais num lugar bem cabuloso. Como fantasia o jogo, né? Como se fosse... Então, assim, nesse lugar aqui, ó. Até achei, cara. Então, assim, você vai... Pra vocês verem o irmão porco, se igualou ao Tiff, cara. Tá ligado? É muito foda, cara. O bagulho tá muito foda. Daqui um pouco estão fazendo podcast juntos, só com ele. Um pouco estão fazendo live juntos. Não tô duvidando, não, hein? Não te duvido. O sistema de nave, dos combates das naves também ficou bom. Não tem muito aqui, o que eu posso aprofundar. Ah, falo da nave. O sistema de combate da nave ficou bom, mas não tem muito que posso aprofundar. Tá bom. Aqui ele tem... A história do jogo ficou bem legal também. Só falou isso. Fazia tempo que eu não pegava, assim, um RPG pra ler praticamente tudo. Praticamente tudo do jogo. Eu tô lendo... Fazia tempo que eu não pegava um RPG pra ler praticamente tudo. Como se RPG fosse leitura. Meu Deus, cara. É sempre o mesmo papinho, cara. Os caras querem sempre vir lacrar dizendo que RPG é conversinha, cara. É sempre... Ah, então quer dizer que é só porque tem um monte de conversa e RPG? Puta merda, cara. É sempre o mesmo papinho, cara. Todos os diálogos, fazendo as escolhas e tal. Porque muitas vezes fica muito repetitivo, fica chato. Não tem uma boa... Não avança bem, assim, tá ligado? Então fica meio... É sempre o mesmo discursinho, cara. Sim, não mais, cara. Eu ainda tô no começo do jogo. Eu fiz aqui uma ou duas missões principais. Missão... Tô mais focado nas secundárias também. O jogo tá muito grande. Tá muito da hora. Graficamente ele tá impecável. Ah, sim. Uns 30 FPS não atrapalha, tá ligado? Não, não, perfeito. Inclusive. Perfeição. Essa parte é que eu tinha que matar esse alienígena. Olha lá, ele entra de dentro da Terra. Meu, que vergonha. E eu armei umas armas automáticas em volta pra ficar atirando nele. Aqui eu vou ficar dando um olezinho nele, se liga. Então, assim, caras, não dá, velho. Não dá. O jogo tá embaçado. Esse aqui é... É, tá embaçado mesmo. Não dá pra enxergar nada. É muito porrão. Aí ele ficava tomando tiro das armas automáticas. Aí eu ia lá e subia. As manhã porca de quem joga videogame, né? Não vou ficar lá embaixo, lá, tentando desviar e tudo mais. O cara mais, vamos falar assim, os mamacoveio de videogame já consegue fazer esses esqueminhas. Pega rápido, né? Os esqueminhas ali. Enfim, cara, o jogo tá muito bom. Muito bom mesmo, cara. Eu me lembrei muito de quando eu joguei o Skyrim no 360, lá em 2011, né? Foi 2011. Igual. Idêntico. Foi um negócio, assim, fora do comum. Fora do comum. Fora do que a gente tá acostumado a jogar, tá ligado? É, idêntico. E é a Bethesda. Só que o Marcelo. A Bethesda mesmo. Na mesma pegada, tá ligado? Tem, ao mesmo tempo que você tem... Mesmos bugs, mesmas merdas, tudo reciclado. O mesmo tipo de modelagem, o mesmo tipo de... Muita coisa pra fazer. Você tem muito combate, você tem muita exploração. Tem muito diálogo também. Como eu falei, a questão dos diálogos vai do que é interessante. Quando fica interessante, né? Quando fica meio chato, você já fica meio, tipo, com pressa pra zerar. Aqui eu tô sem pressa nenhuma. Aqui eu tava mostrando pra galera também as galáxias, né? Você tem muitas galáxias. Que vergonha. Olha o menu. Olha o mapa. Pra visitar. Vários sóis com vários planetas. A história do jogo, cara, bem legal o início ali. Curti como que eles explicam. Houve um colapso na Terra. Ele tinha 50 anos pra sair da Terra. Aí os seres humanos saíram. Muito legal. Tu ficar catando pedrinha e metalzinho. Como é que pode, né? Um cara desse não muda. É sempre o mesmo escroto e lixo de sempre, né? Não adianta. O cara não muda. Só piora cada vez mais. Piora pra outro planeta. E aí daquele planeta eles começaram. Teve um governo único, né? Que parava todo mundo. E aí o pessoal lá começaram a sair pra outros planetas. Pra colonizar outros planetas, né? Então os seres humanos eles foram pra vários planetas. Depois de sair da Terra, né? Cara, muito foda, mano. Muito foda mesmo. Sim, perfeito. Vou continuar jogando aqui. Quem não me acompanhou, não tá me acompanhando minhas lives, acompanha lá. Kik.com.br.tif117 ou tif.live. Não tem como errar. Beleza? E vou continuar jogando o staff. Eu já tô bem no começo. Não tem nem como eu fazer uma avaliação mais profunda do jogo, tá? Não adianta querer forçar o balão. Tu nunca fez uma avaliação de um jogo. Tu nunca fez na vida uma avaliação. Não é agora que tu vai fazer. ...dos youtuberzinhos, né? Que a gente sabe que os caras é só conversa fiada. Os caras vão lá, fazem o tutorial, jogam duas missões e já vai correndo fazer vídeo, fazer análise, não sei o quê. Eu nem posso. Eu nunca fiz análise na vida. Eu não me considero apto ainda pra fazer algum tipo de análise, de review, de dar uma opinião muito mais concreta sobre o jogo, tá ligado? Só posso falar o que eu joguei agora. Cara, foi esse início, foi, cara, muito empolgante. Lembra do meme lá? Muito empolgante. Nossa, empolgantíssimo! Zero bugs, não tive nenhum tipo de bug. Ah, atrapalhando a campanha. Tu olha a cara do cidadão e tu vê a verdade estampada em seu rosto, né? Fala muita verdade, esse pobre senhor. NPC que sumiu, não sei o quê. Que mais que tipo de bug dá? A missão você não consegue avançar, tem que dar checkpoint, tem que reiniciar o jogo, crachar o jogo. Então, assim, esse tipo de coisa eu não tive nenhuma nesse primeiro gameplay meu. Vamos continuar, provavelmente, vou me deparar com algum tipo de bug nas próximas horas, dezenas de horas aí que eu vou jogar ainda. Mas é isso, cara. Game Pass, incrível, incrível. Parece que eu tô vendo o Irmão Porco escrito, cara. Parece que eu tô vendo. Esse aí é o Tiff, ô, Cassiano. Lembra o... O Zé Pelin? É, padrão Game Pass. É, padrão Game Pass. E mais um ano aí, da mídia, silêncio... Vivia chamando de gordo, olha o tamanho que tá o cara. Parece um enhonho. Parece um silêncio com relação ao PlayStation, né? Você vê aí, a Sony esse ano lançou porra nenhuma. Parece um mendigo. Olha só, um jogo, um Spider-Man 2, né? O mesmo jogo, o mesmo mapa, a mesma coisa. Vai lançar um Spider-Manzinho pro ano inteiro. Então imagina o cara que fala, eu comprei o PlayStation 4 exclusivos da Sony, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O ano inteiro, a Sony vai lançar um joguinho que não dura uma tarde. Ó, tá vendo aí? O cara daí se desfaz do próprio Force Polkens, do Final Fantasy 16 e mais alguns outros jogos que teve, nasceu nesse ano. Aí ele fala que vai lançar o ano só o Homem-Aranha. Olha que cara... Não adianta, esse cara não muda. O cara é o lixo que sempre foi. Né? O mentiroso que sempre mente. Não consegue, é compulsivo, sabe? É o retrato do irmão porco. Né? No máximo duas tardes, pra estender muito. E aqui nós estamos só no começo, né? Só no comecinho da campanha, no comecinho das tardes. É, aí quer falar que a Sony só vai lançar o Homem-Aranha esse ano. E a porra, e a porra do Xbox que só lançou, lançou aquele grande Redfall. Né? Grande Redfall que lançou. Nossa senhora. Que baita empresa, né? Tá vendo, cara? Onde ainda não vai mudar. Nunca, os caras nunca vão mudar. Os caras são lixo mesmo. Esses jogos aí, pra quem joga esses RPGs sabe que tem muita side quest que chega a ser até maior do que a main quest. A campanha principal de tanto conteúdo que tem, beleza? Inclusive, tô até empolgando, depois do Starfield, de talvez voltar no Skyrim e jogar um pouco mais também. Lembra? Eu zerei o Skyrim, tanto na versão 360, quanto na versão do Xbox One. E também as DLCs dele no Xbox One. O Skyrim foi muito bom. É, mas a gente chamava de bolachão naquela época já. Vamos ver. Talvez o jogo... Live já começou a ficar um balão. Agora? Por enquanto, tô achando que vai ser um negócio muito foda. Tá muito bom de jogar. Parece aqueles botijão de 40kg, parece que vai explodir. Às vezes eu tô até meio perdido, tá ligado? Eu paro assim, tá, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer essa missão, vou tentar fazer uns aliados aqui pra encher a minha... A tripulação da minha nave. E agora? Pra que lado que eu vou? O que eu vou focar agora? Eu vou focar em batalha espacial, em batalha em planetas, em exploração de material, tá ligado? Então, assim, você tem muita coisa pra fazer. E tudo isso. E o que da nave, ele não falou nada, né? O gameplay da nave é bom. Não tem muito que me aprofundar. Claro, se ele mostrar o gameplay da nave, todo mundo vai dar risada. Gamepass. Inclusive, eu sorteei uma versão. Essa versão é... Por que eu tô jogando antes, né? O lançamento oficial do jogo é dia 5. Eu tô jogando antes porque eu paguei pela versão premium. Você paga. Você tem a futura DLC do jogo, né? Então, vou ter a próxima versão. Só ele pagou. Eu já ia comprar. E eu também paguei essa porra. E eu também paguei o acesso antecipado cinco dias antes pra pessoas aí que acham que eu... Ah, você só tá jogando porque ganhou da produtora, não sei o que. Não, eu fui lá, paguei o acesso antecipado, paguei a versão premium, o extra do jogo. Mas o jogo vai estar saindo também no Gamepass. Inclusive, ontem, durante a live, eu sorteei uma versão dessa, beleza? Então, é isso aí, galera. Essas foram as minhas impressões iniciais do Starfield. Nossa Senhora. Muito me aprofundado. Fala, fala de David. Passou a vida inteira falando de David Jones, de Zangado. E aí me faz um vídeo assim. Não mostrou quase nada do jogo. Só chupou o jogo o tempo inteiro. Mentiu pra caralho. Como é que pode, né, cara? Isso que é assim, né? Uma coisa acontece. A pessoa vai ficando mais velha, vai amadurecendo. Vai melhorando com seus erros. Mas isso aqui só piorou. Tá cada vez pior. O cara vai morrer do mesmo jeito. Da história, como eu falei. Gostei do início ali, das explicações iniciais. Do porquê que tem aquele... Do porquê do universo do jogo. Gostei do combate. Gostei das animações. Tô gostando dos mapas, né? Nada mostra, tá vendo? Não mostra nada. Eu já fui pra Marte. Ficou bem legal lá as estações em Marte e tal. Só fala que é bom, mas não mostra nada. Convido a vocês a participar da minha live lá. A gente vai assistindo, comentando sobre o jogo e outras coisas também durante a gameplay. E depois, depois que eu terminar o jogo, eu volto a falar dele aqui. Faço um videozinho mais completo. Ou deixo também lá em live. Tranquilo? Tamo junto. Valeu, galera. É nóis. E semana que vem eu deixei guardado. Tem muita coisinha pra falar. Inclusive umas coisas mais pro lado político que eu deixei de falar essa semana. Essa semana eu peguei mais pra, tipo, mano. É sempre a mesma coisa. O cara já mistura com política. Aí já começa a falar de esquerda. Aí já começa a falar de quê? De patriota. De Lula. Nossa, olha só a nata do lixo que é um cara desse, mano. Olha o esgoto e a podridão que é um ser humano desse. Ai, o lado político. Ai, cara. Tu não é ninguém, mano. Tô meio cagando com o que tu fala de política. Ai, sai daí, patriota. Meu Deus. Mas esse cara ainda tem vídeo no YouTube ainda, cara. Esse cara não tinha sido banido, mano? Aí, ó. Nem os caras que apoiam ele estão tão... Que vergonha. Puta merda. Que vergonha.